Estamos aqui na comunidade do Rio das Velhas com divisa com Guararapes. O que divide aqui as duas comunidades é essa rua aqui, Rua da Prata. Pra lá, Rio das Velhas. Pra cá, Guararapes. Aqui, ó. Isso aqui é um estadinho de futebol que eu fiz. Eu me chamo Sotero, conhecido como Sotero TV 2 e Sotero TV. Fiz esse campeão aqui há uns cinco anos pra esses meninos. Meninos da minha comunidade. Mas, felizmente, infelizmente, é de partir o coração. Porque na nossa comunidade tem dois vereadores, mas eles não enxergam isso aqui, não. A nossa juventude, ó. É lixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Mandei fazer essas barras, ó. Tá vendo? Coloquei esses pneus. Tá vendo? Mas, infelizmente, o campo virou estacionamento de veículo. O lixo é assim, ó. As pessoas que moram na própria comunidade jogam lixo dentro do campinho. A Arena Sotero. Aqui, ó. Tem até refletor aí, ó. Pra iluminar o campo, ó. Tá vendo? Mas, infelizmente, o poder público não faz nada pela comunidade. Isso porque moram dois vereadores aqui na nossa comunidade. Aqui, agora, em tempo de eleição, eles enxergam. Eles enxergam esse campinho. Dizem que vão fazer quadra. É, menina uma coisa. Aqui, virou um canteiro de lixo, ó. E então, meus soteirinhos. O que vocês têm a dizer aí da nossa arena? Arena Soteirão. É? Fala alguma coisa pro tio Sotero. Ou tio Tande. Conhecido também como tio Tande. Isso é um absurdo. Essa putaria que tá aí, ó. Estacionamento. O cara não pode nem se divertir. Porque quando chove, cheio de buracainho. Aí. É um absurdo isso aí. Fala aí agora com o Bilade aí. O Bilade. E aí? E aí, meus garotos? Fala alguma coisa aí do campo de vocês? Da comunidade? Isso é um absurdo, pô. Que estacionamento e tudo aí o cara não pode nem se divertir. Virou canteiro de lixo. O campo do Soteirão. Canteiro de lixo. Aí, ó. Canteiro de lixo. Canteiro de lixo. E estacionamento de veículo. Aí, ó. Aí, ó. Um carro dentro do gol. Já era Arena Tandera ou Arena Sotero. E aí, Tandera? Oi. Caos. Caos total. Na Arena do Soteirão. O celular de Fliber. Como é? Vai ter que girar a tela, meu irmão. É aquele moto assim, cara. Que trava a nada, meu filho. O cara tem que tocar e esperar, ó. Só lá se desliga e quando liga ainda tá lá o carregulho. O cara toca no banheiro. Ó o Daniel, ó o Daniel. Ok. Descaso total com Arena Sotero.